Eu quero receber então nossa primeira arteira, Ana já tá aqui, tudo bom, meu amor? Tati. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigada, muito obrigada. Ana, hoje vai trazer uma caixa linda, linda, linda pra gente organizar nossos documentos, cartões... Mas eu fiz feminina. Ficou bem bonita, viu? Feminina, né? As divas guardarem aí os seus pertences. Ah, adorei. E uma misturinha de técnicas e de efeitos, né? Isso, isso mesmo. Em cima é um papel, tá? Em cima ela é uma aplicação de scrapbooking. E aí eu fiz uma aplicação de renda de biscuit com detalhes de strass. Que graça. E a lateral eu tentei puxar o efeito do papel. E essa renda é biscuit? É biscuit. Sensacional. Bem legal, eu mostro pra vocês, ela é bem versátil. E olha a lateral também, ficou bem bonita. Isso, a lateral que é a técnica em si, que eu tô mais preocupada em ensinar pra vocês, porque foi o que eu quis dar o efeito do papel. Então quando você olha a lateral, você pensa até que é um papel, mas é o efeito do papel. E eu fiz um carimbo em cima, que é um carimbo de craquelê. Porque pras amigas aí que tem muita dificuldade com o craquelê, o produto, né? A gente faz aí com carimbo. Linda. Vamos começar? Vamos lá. Nossa produção? Vamos lá. O preparo dessa peça, Tati, eu vou pular a parte básica, eu só vou explicar como é feito. A gente pega o MDF cru. Como eu vou trabalhar cor escura, eu preparo com goma laca incolor, tá? Goma laca incolor. Uma demão, dou uma lixadinha, deixo a madeira super macia. A partir daqui, eu já dei duas demãos de preto, intercalando a secagem. Isso vai ser feito na caixa toda. Eu já trouxe a caixa adiantada, eu vou ensinar o passo só na plaquinha pra ficar mais fácil. Então, duas demãos de preto, intercalando a secagem, e aí a partir daqui... Eu vou só te interromper um pouquinho, pra pôr essa desse lado. Tá ótimo. Porque assim você fica aqui mais pertinho desse negrafista, a gente consegue mostrar melhor. Deixa eu tirar esse daqui também. Pronto. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, eu passei a goma laca, lixei, dei duas demãos da tinta preta. Até aí, não tem segredo, todo mundo faz isso em casa, já direitinho, né? Então, com a tinta PVA vermelho natal, pode parecer que a cor é muito viva, mas em cima do preto ele vai escurecer, tá? Por isso que eu usei uma cor mais viva. Eu vou pegar um pouco de água no meu pincel macio, e eu vou dar uma diluída nessa tinta. Tá? Eu vou dar uma diluída nessa tinta. Nesse passo aqui, eu vou pôr uma luva, porque eu vou fazer uma sujeirinha, viu, Tati? E eu vou trabalhar com uma coisa que a gente tem em casa, um pedacinho de pano de saco. Saco mesmo, aquele de pano de chão que a gente trabalha, tá? Ó, vou trabalhar com ele. Corta um quadradinho de uns 15, 20 centímetros e já deixa ele na água. Com a tinta bem hidratada, eu vou passar aqui de forma aleatória na minha peça toda. Esse passo aqui tem que ser feito lado a lado, tá? Quando a caixa é quadrada, pra gente fazer lado a lado, pra não dar tempo dessa tinta secar. Porque o trabalho é feito com ela úmida. Vou aplicar. Isso aqui é mais ou menos uma textura de fundo, né? Técnica de fundo. Em cima disso aqui, você pode fazer o que você quiser, tá, Tati? Pode fazer extensio, pode fazer carimbo. Aí eu pego a minha malha úmida. Só vou espremer. Bem espremidinha. E bagunçadinha mesmo, eu vou carimbar aqui toda a peça, removendo um pouco da tinta. Por que que eu quis o pano de saco? Porque eu preciso da textura. Quando você carimba, você vê essa textura aqui na tinta. E super simples, né? Da gente... Super fácil. Todo mundo tem em casa, né? Ficou um pedacinho do pano, você volta. Se ficou um pouco escuro, ou na verdade um pouco claro, volta aqui, aplica um pouquinho mais de tinta, e vem de novo com a malha. Que é um pouco mais marcado, um pouco menos. E aí a gente tem esse efeito. Ele fica bem bonito, tá? Enquanto ele seca um pouquinho, eu vou partir para o recorte, porque aí eu deixo o recorte secando também. E eu fico aqui, gente, impressionada com essa qualidade, com essa criatividade das nossas convidadas. Porque você comentou, Ana, que aqui na tampa foi um papel. É um papel. E eu jurava que essa técnica era essa técnica. Mas isso daqui, gente, é papel. É um papel. Mas é muito parecido o efeito. Isso. O que você acabou de fazer ao vivo. Exatamente. Eu quis puxar o efeito do papel na peça. Então se você gostou, minha amiga, desse papel, mas aí na sua cidade você não achar esse papel, esse modelo, essa estampa, você faz essa dica. Isso. Ela desenvolveu, vai ficar muito próximo. Porque eu queria que uma coisa que combinasse. Eu queria sair lá do usual, extenso, que todo mundo vai lá e faz. Vamos fazer uma coisa diferente, né? E quando eu vi a peça de longe, eu tinha certeza que não tinha o papel colado. É um papel. Muito legal isso, né? E aí embaixo eu coloquei o carimbo para dar uma diferenciação mesmo. Com o mesmo fundo. Com o mesmo fundo. Com o mesmo fundo. Exatamente. Era essa a ideia. Que bom. Parabéns. E aí eu peguei o recorte. Isso aqui é uma dúvida que as minhas alunas têm muito e eu quis trazer. Peguei um recorte lindo aqui de madeira e eu pego um rolinho com um pouquinho da tinta, um rolinho seco, tá? E eu venho bem leve. Bem levinho e vou pintando ele todo. Todinho. As pessoas normalmente pegam um pincelzinho, aí isso entra num baixo relevo e aí mancha tudo. Então eu sempre faço assim, ó. Bem leve. Eu gosto dessa queima do laser. Mesmo que se fosse branco, eu faria dessa forma, tá? Eu aguardo a secagem e dou outra de mão. Esse eu vou deixar secando. Eu já trouxe um sequinho aqui pra gente. Vou virar o papel pra ficar mais fácil de ver. Tá? Aqui eu ainda achei que ele ia sumir sobre o meu papel, Tati. Eu peguei uma tinta metalizada branca. Vou pôr um pouquinho aqui. E com o pincelzinho pituar, porque eu quero preencher, eu achei que esse diamante ia ficar lindo se eu realçasse ele. Então como ele é mais chatinho de pintar ali, se eu for passar o rolinho, eu vou invadir a outra parte. Eu vou pegar o meu branco. E eu vou isolar isso aqui, ó, com um pedacinho do papel mesmo, ó. Vou rasgar um pedacinho. Tudo que tem em casa, não tem dificuldade. Eu isolo essa parte que eu não quero manchar e eu vou dar batidinhas aqui, ó, bem leve sobre o meu diamante. E aí ele vai ficando com carinha de diamante mesmo, né? E faço a mesma coisa aqui embaixo, na Diva. Na palavra Diva. Eu vou tentar virar ao contrário, porque eu acho que eu tô pondo a mão na frente, né? Ah, mas tá dando pra pegar certinho. É. Temos duas câmeras, uma em cada ângulo, então... Ah, então tá ótimo. Vamos lá. E aí eu continuo aqui... nele todo, tá? Então, essa é uma maneira de você fazer um recorte em duas tonalidades, né? Sem ter dificuldade em casa. Olha como ele ganha vida, né? Tá aí. Mas fica bem legal. Mais forte, mais claro, aí você reforça. Olha como ele vai ficando lindo. Secou, vem e dá mais uma demão. Dá mais uma demão. Tá bom? Tá bom? Tá bom?